Olá, pessoal. Vamos a mais um conto de Artu Tomás. O conto de hoje é a temperamental fonte dos desejos. Em uma grande e decadente propriedade, em um bairro afastado de um pequeno vilarejo, situado no sul do país, no jardim havia uma diminuta fonte situada no sopé de um morro, nas cercanias da área. Lilian, descendente de uma família outrora muito abastada, mas cujos negócios ruíram com as sucessivas guerras pelas quais o país atravessara. Herdou-a porque todos os outros parentes não a quiseram, pelo gasto que teriam em reconstruí-la. Desde pequenininha, cuidava da mina d'água, limpando-a e cuidando de pequena mata ciliar. Havia saído da casa apenas para concluir os estudos, mas sempre lembrava com carinho daquela pequena fonte de cristalinas águas, nem sempre cuidada com o esmero pelos familiares em sua ausência. Ainda na juventude, em inúmeras noites, sempre acompanhada de seu violão, cantava românticas canções e notava o alvoroço das águas, que pareciam dançar de diferentes ritmos que tocava. Anos depois, ao retornar dos estudos em outro continente, já com a posse definitiva do local, observou que, ao passar pela fonte, as águas se agitaram como convite para que ela se aproximasse. Assim o fez, desejando em pensamento que seus pés parassem de doer pela extenuante caminhada que empreendera desde a rodoviária. Ao tocar nas límpidas águas, notou o intenso alívio das dores que sentira. Imputou o fato a uma mera coincidência, talvez pelo frescor das águas. Nessa noite, após jantar e contar aos familiares detalhes de sua temporada de estudos, afinou seu velho violão e foi até o jardim. Cantou com a emoção que a saudade imprimiu em sua alma, acompanhada por um suave rumurejar das águas. Desejou ter uma linda voz e, sem perceber, passou a cantar maravilhosamente, sendo acompanhada em segunda voz pelo murmúrio emanado da fonte. cantar em coro por horas, ainda sem conscientizar-se do que estava ocorrendo. Acariciando levemente a superfície das águas, despediu-se, prometendo retornar na noite seguinte. Ouviu um, até breve, vindo das serenas águas. Na outra noite, enquanto entoava um magnífico dueto, uma soturna tia aproximou-se sorrateiramente e repreendeu a moça por estar falando com a fonte. Frisou que isso era comportamento de gente maluca. Ato contínuo. As águas agitaram-se e borrifaram-se muitas gotas no rosto da velha que, assustada, saiu correndo. Lilian, nesse momento, tomou consciência do que estava acontecendo, mostrando assim, temerosa da verdade. Talvez, para testar o que julgar estar acontecendo, desejou em seu íntimo retornar à casa, mesmo sabendo que não possuía economias para tal. No dia seguinte, foi surpreendida com a visita da secretária de cultura da prefeitura, que fez uma proposta para tornar a propriedade patrimônio histórico, em troca de uma reforma, transformando-a em uma biblioteca pública e construindo uma confortável residência ao lado para moradia da família. Seu desejo seguinte foi aproveitar as terras para plantações, cujas safras fossem destinadas às famílias carentes da região. Alguns dias depois, o secretário de agricultura sugeriu a seguinte oferta. Explorar meio a meio as terras da propriedade, com o intuito de abastecer o restaurante popular da cidade. Desejava também que houvesse um local adequado para o desenvolvimento das artes, principalmente das músicas e do canto. Com o dinheiro arrecadado, construiu um local apropriado e equipado para tal finalidade. Em pouco tempo, tornou-se um centro de referência, sendo formado uma orquestra filarmônica e um coral que acompanhava nas apresentações. Mesmo tendo todos os desejos atendidos, Lilian ia todas as noites até a fonte onde entoava canções acompanhada pelo murmúrio das águas, local em que se sentia realmente feliz. Entretida no canto, Lilian não notou o surgimento de um homem que se aproximava com intenções de abordá-la. Rapidamente, as águas encresparam-se e atingiram com violência seu rosto, repelindo a pérfida tentativa. Seguiram-se anos em que a propriedade e a serenidade imperaram na propriedade. Conheceu um músico de orquestra, enamorou-se e levou-o para apreciação de sua amiga e confidente fonte. As águas realizaram uma dança alegre de aprovação e todos cantaram juntos até a madrugada. A criança, fruto dessa união, foi batizada na fonte, recebendo o nome de Desirê, em justa homenagem. Nessa hora, foram lançadas ao ar meríades de gotas d'água em forma de pequenos e coloridos balões, em que uma saudação a pequena, em uma pequena saudação à menina. A lua, não querendo ficar alijada dessa felicidade, enviou sua branca luz até a superfície da água, que retribuiu, formando com os raios um largo sorriso, refletindo e iluminando o negror da noite.